Mulheres Pode me chamar de lindo O que realmente eu sou Pode me chamar de lindo Pode me chamar de lindo O que realmente eu sou No calçadão sempre passa moçada para Pois todo mundo quer me ver passar Aí tem a calçada Devagar quando vai cair a minha prancha Eu atravesso o final bem devagar Na direção do alto mar Na academia me chamam de marumbeiro O dia inteiro eu faço o tempo a malhar Vou pro samba, cerveja Eu tiro onda, eu corto onda Só eu, o mar e o céu azul Sou garoto, eu sou na sul Eu tiro onda, eu corto onda, só eu, o mar e o céu azul O que que eu sou? Sou garoto, só eu, o mar e o céu azul Sou garoto, só eu, o mar e o céu azul Mulheres 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 Cheguei Pode gritar Pode gritar Pode gritar Mulheres Cheguei Pode gritar Pode gritar Pode gritar Pode gritar O que realmente eu sou Verdade No calçadão sempre passa moçada para Pois todo mundo quer me ver passar Maneiro De macacom de lágrima e a minha prancha Eu atravesso o sinal bem devagar Na direção do alto mar Na academia me chamam de marumbeiro O dia inteiro eu faço o tempo a malhar E de noite Vou pro samba cerveja Mulheres Eu tiro onda, eu corto onda, só eu, o mar e o céu azul Sou garoto, o zona azul Eu tiro onda, eu corto onda, só eu, o mar e o céu azul Que que eu sou? Sou garoto, o zona azul Pria azul Eu tiro onda, eu corto onda, só eu, o mar e o céu azul Que que eu sou? Sou garoto, o zona azul Cabo azul Eu tiro onda, eu corto onda, só eu, o mar e o céu azul Que que eu sou? Sou garoto, o zona azul Legal Ai cara, tá estressado, é? O canal, cara, tira uma onda, valeu